Salve, salve, hermanitos e hermanitas, eu diria hermaninhos e hermaninhas, porque hoje o programa começa dando os parabéns, as felicidades, beijos e abraços para o nosso público infantil aqui do SBT e que eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, irmão. Eu nem sabia que quem me assistia aí do outro lado da telinha eram muitas criancinhas pequenininhas que sonhavam em ser assadores, sonhavam em ser churrasqueiros, gostavam, tinham um apreço e uma emoção com o ritual do fogo e que muitas vezes a gente não sabia e eu fui aos poucos, hermanos, descobrindo essas crianças quando elas iam me visitar lá no Rancho Tabacaraí. Eu tive a oportunidade de receber, inclusive um hermanito, ele sempre vai lá no rancho com a família dele, o microfone do SBT, hermanos, ele já apresentou o SBT lá do Rancho Tabacaraí, foi em vários shows, então eu quero mandar um abraço afetuoso para ele, quero já no início do programa também mandar um beijo e um abraço para minha filhada Antônia, maravilhosa, uma guria assim, fora do normal, de tão querida e tão afilhada e tão criança que ela é porque ela sabe brincar, sabe fazer as festas com as amigas delas, brincadeiras de criança, é super inteligente, então mostra que dá para ser criança e ao mesmo tempo ter responsabilidade. Mais um beijo, um abraço apertado para o meu afilhado Teodoro também, lá direto de Montenegro, que com certeza já está nos assistindo também no domingo e também para os filhos de tantos amigos meus, né? Gael, Maria, Nanácio, Luísa, assim ó, são tantos nomes, irmãs, que assim, chega a ficar preocupado de não lembrar de alguma. Saibam vocês, crianças da minha vida, que vocês todos moram no meu coração e sim, vocês, como eu sempre digo, têm que fazerem parte da nossa comunidade para que a gente possa ter esperança de um futuro melhor. Então cuidem das crianças, irmãs, escutem as crianças, tenham cuidado em como conversar com elas, porque na cabeça delas é um mundo diferente do nosso adulto, que já está cheio de vícios e complicações e tanta coisa na cabeça. Então o tempo que vocês tiverem com as suas crianças, dediquem-se a elas, criem memórias com elas e podem ter certeza que este cara aqui, ele é um grande aliado de vocês, pais, para construírem essas memórias. Seja no assado de domingo em casa, seja num acampamento, seja queimando um marshmallow, seja fazendo um espetinho como a gente vai fazer hoje, criem memórias e escutem as crianças. Então hoje o programa é todo de vocês, criançada, empurra o pai do sofá para um lado, empurra a avó para o outro e senta lá, porque hoje eu vou fazer os espetinhos para as crianças nos assados de domingo. Então tenho certeza que apresentando da melhor forma possível, vocês irão gabaritar esse encontro com as crianças. Beleza, hermanitos? Dito isso, vou fazer meu clássico ritual de puxar a brasa e nós vamos começar a falar sobre essas matérias-primas que estão aqui na minha mesa. Bom, irmãos, eu já estou cansado de falar para vocês não criarem expectativas falsas. Ah, mas é tranquilo fazer o espetinho de coração. Vocês viram o trabalho que deu para montar aqueles espetinhos? É isso, irmãos. O mais difícil é fazer o simples bem feito, com cuidado e simétrico, esteticamente bonito e saboroso. Então, o que nós vamos fazer hoje vai ser um espetinho de quatro tipos de carne e um espetinho de legumes bem apresentado para as crianças com o nosso clássico e tradicional queijo cuário, que parece simples fazer, né? Mas se tu não acertar a temperatura, irmão, pode ser que tu não atinja o melhor sabor possível nesse queijo. Então fica aí, que eu vou para o rápido intervalo e na volta vamos começar a cortar essas carnes e... A la parrilla, maestro! E salve, hermanitos e hermanitas! Estamos de volta aqui na beira do fogo com o Eu Topador e olha só, estamos no mês das crianças. Já para tudo que está chegando agora, eu já parabenizei as crianças. Hoje o sofá é delas, hoje vocês vão fazer o que elas pedirem. Mas a minha sugestão para o assado de domingo, para comemorar o Dia das Crianças, é o clássico e tradicional espetinho de carne, só com o mais macio, para provocar melhor experiências das nossas crianças, um espetinho de legumes e um espetinho de queijo com alho. E para a gente começar essa receita, a primeira coisa, e é uma dica que muda bastante o resultado e o processo de vocês construírem isso é molhando os palitos de madeira que nós vamos utilizar na receita. Vem comigo! Aí, hermanos! O ideal, se quiserem, vocês podem deixar esses palitos imersos na água alguns minutos antes de começarem a lidar com esse prato. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa, aos nossos espetinhos. Bom, do queijo com alho a gente não vai precisar ter nenhum pré-preparo, mas a dica que eu dou é... Ou... Ah, segurei aqui daqui a pouco que eu já vou falar do queijo com alho. Vamos antes disso, hermanos, para as carnes. Então vamos lá nas carnes que a gente selecionou para fazer este prato magnífico. O que nós vamos começar? Uma linguiça de filé suíno, mignon, olha só, a elegância com um pouco de gordura para trazer o sabor. Aqui eu tenho um peito de frango na elegância, super macio, um corte que vai estar ao mesmo tempo, acompanhando o tempo que precisa estar na grelha dos outros. Aqui eu tenho um pedaço de filé mignon bovino, lembrando, bovino é o boi, suíno é o porco, e aqui a gente tem o frango e a linguiça. E para finalizar, o filé suíno mignon, filé mignon suíno. Então escolhi, hermanos, para explicar para vocês, três cortes que são macios, que vão ser assados no mesmo tempo. Então isso é importante quando vocês forem escolher qual corte vão comprar para fazer um espetinho. Ah, topador, mas está caro, o filé mignon bovino, posso trocar para o alcatra? Pode. Posso trocar por algum outro corte, o assém? Pode. Mas se for fazer um espetinho misto, vai indo ao encontro das carnes que demoram o mesmo tempo, que têm as mesmas características. Eu não colocaria um peito bovino nesse espetinho, porque com certeza ele ficaria duro. Eu não colocaria uma asinha ou uma coxinha, porque não é um corte que ficaria bem posto num espetinho. Beleza? Explicado isso, hermanos, agora a gente vai para a confecção dos espetos. Então vamos começar pelo filé suíno mignon, por quê? Porque ele é, dentre os cortes que eu estou vendo aqui, o de melhor simetria. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu geralmente olho e vejo a peça já no tamanho que eu vou colocar no espetinho. Eu estou vendo aqui, ó, que se eu cortar do meio para as crianças, vai ficar muito grande. Então como o meu público que eu quero atingir são as crianças, eu vou cortar esse aqui em três, ó. Um, dois e o terceiro corte. Qual foi a ideia? A ideia é que a gente consiga manter aí uma simetria entre todos os cortes que vão estar disponíveis no espetinho. Então aqui eu vou tirar as rebarbas, vou colocando as rebarbas ali, obviamente nunca colocando fora, mas sempre prezando por simetria. Então deste filé suíno aqui eu ainda vou fazer esse cortezinho no meio para aí sim, ó, já confeccionar o tamanho que vai ficar para as crianças. Vou fazer esses quadradinhos assim, que eu acho que é o tamanho ideal para as crianças colocarem esse pedaço inteiro e conseguirem mastigar. Então o primeiro corte que a gente selecionou foi o filé suíno mignon, agora a gente vai tentar fazer a mesma coisa com o bovino, né? Então eu vou tirar as arestas aqui das pontas da carne, lembrando mais uma vez que nada vai fora, né? A gente vai agora cortar, tentando chegar e se aproximar no mesmo tamanho do corte do filé suíno mignon, porém agora com o bovino, ó. Então eu estou tentando chegar no mesmo tamanho de cada escolha, de cada animal aqui, ó. E aí, depois do filé mignon bovino eu vou para o peito de frango, já vou dar aquela equacionada aqui nas arestas, como eu venho dizendo para vocês. Aqui eu sei que fica um pouquinho mais alto, ó, eu já dou aquela emparelhada e já vou buscar, obviamente, a simetria aqui, né, irmã? Então vamos buscar os mesmos tamanhos das outras proteínas aqui, ó. Perfeito. Lembrando sempre de ir olhando o fogo, e hoje é o dia, né, irmãs, de vocês olharem para o pai de vocês aí, para a mãe, dizer o seguinte, ó, quero assado. E vamos fazer esses petinhos kids aí junto com o topador, hein? Então, qual vai ser a ideia agora que eu sempre falo para vocês, irmãs? Mais uma vez, não é balaca, o lance da simetria é para quê? Para que a gente consiga assar de forma linear e, obviamente, também a balaca para ficar esteticamente bonito. No espetinho, ninguém gosta de comer um troço totalmente desorganizado. Então, qual é a ideia? Vocês vão ir escolhendo, a partir do primeiro pedaço de carne, esse primeiro pedaço de carne aqui no espeto vai nortear a seleção dos próximos que vocês vão escolher. Vou mostrar na prática. Escolhi esse tamanho de quadrado do suíno, tá? Coloco ele até o final. Vou escolher um de filé mignon aqui, ó, que seja do mesmo tamanho dele. Aqui, ó, a gente vai ter uma simetria na hora de assar todo o nosso espetinho para as crianças, beleza? Agora a gente vai seguir fazendo e construindo isso com muita paciência, mas com muito amor e carinho para as nossas crianças. Tá, irmãos? Vamos lá, ó, tá aqui, magnífico, tudo redondinho para entrar na grelha. Os palitos já estavam molhados, a minha brasa já estava puxada. Então, o que nós vamos fazer? Vamos botar bastante fumaça nesses espetinhos e eu vou deixar para salgar na parrija junto com vocês. Então, como o legume a gente sabe que ele é mais rápido justamente pela seleção de legumes que eu escolhi, nós vamos colocar já os espetinhos para ir assando fogo lento até realizar aquela reação de maelária. Depois nós vamos virar uma vez só o espetinho justamente por essa simetria que a gente está dando aqui, ó. Nós vamos virar uma vez, colocou, virou uma vez e está pronto para servir apenas com sal. Então, dá uma olhada nesta parricha uruguaia que eu estou utilizando ela hoje. E quem for fazer esse prato especificamente, é melhor usar as grelhas redondas em cilindro que vai ajudar a dar mais linearidade nesse assado, beleza, irmãos? E aproveita aí, então, vai lá no arroba Eutopador, nos segue nas redes sociais para ficar ligado em tudo que acontece na plataforma do Eutopador. Dito isso, vai lá para a rígida. Esses espetinhos vão ficar aqui em fogo de sete segundos aproximadamente por doze minutos. Já vai garantir, depois é só virar, deixa mais uns minutinhos e, ó, sai por abraço. Vamos aproveitar, irmãos, e nós vamos tentar vender um espetinho de legume também para as nossas crianças. Então, eu selecionei para esse espetinho de legumes três itens apenas que eu gosto, que é o cogumelo. E aí, o que a gente vai fazer no cogumelo para entrar nesse espetinho, irmãos? A gente vai primeiro tirar a primeira ponta aqui do cogumelo, tá? E aí, do outro lado, é a mesma coisa, tirei a ponta e agora nós vamos cortar bem no meio, ó. Sendo assim, sendo assim, eu fico com um cogumelo chato, chatinho no sentido de estar plano dos dois lados, ó. E aí, eu seleciono a cenoura e os tomatinhos do mesmo tamanho para vocês verem. E aí, irmãos, já molhei esse palhetinho, qual que vai ser a ideia? A gente vai deixar, por último, o tomatinho para segurar esses dois. Então, qual vai ser o barato? A gente colocar primeiro a cenoura. Depois da cenoura, ó, vai chegar até aqui que é para as crianças botarem o dedo, tá? Chegou até ali, vai colocar o cogumelo. E aí, vai finalizar aqui com o tomatinho, tá? E aí, irmãos, vai para a grelha, para a gente, ó, bem colorido, para a criança só pegar depois de assado e já consumir, ó. E aí, vai colocar para dar uma assada da mesma forma. Então, eu vou montar vários aqui, porque a criançada não chegou ainda, mas vai chegar de tarde para tomar um banho de piscina. Então, eu vou deixar tudo no grau para a minha moçada que vai chegar aqui no Dia das Crianças, tá bom? Vamos lá. Quase na hora de virar os espetinhos de carne quando eu termino aqui. Então, irmãos, cuidadosamente, tá sem sal e sem azeite, mas eu fiz isso por gosto. Eu vou colocar isso na grelha e vou levantar uma labareda para dar uma brincada bem bonita com esse espetinho aqui. Cuidar, obviamente, para não pegar fogo no palito. Mas vamos colocar na grelha aqui, irmãos. Hermonitos, o que mais me agrada nesse tipo de receita é a simplicidade, mas ao mesmo tempo com a arte de fazer espetinho, ela é difundida no mundo inteiro, mas especificamente aqui no Rio Grande do Sul, eu cresci e nasci comendo espetinho no Olímpico, depois na Arena, em alguns shows até mesmo no Beira Rio. Então, a popularidade do espetinho me encanta e é uma ciência extremamente complexa ao mesmo tempo, porque eu me lembro há 15, 20 anos atrás, quando eu morava no Teresópolis, que eu comia espetinho no final da Arnaldo Borer, ali perto do supermercado que tinha na esquina. Então, eu quero realmente mandar um abraço a todo mundo que trabalha com espetinho, que está sempre nos estádios, em diversos lugares, fazendo essa arte que é fazer essa simetria toda e destinar sabor a quem está na rua muitas vezes. Dá uma olhada. Está ficando bonita essa parrige, hein, irmãos? E para fechar o chave de ouro, uma dica também que é bem importante, eu vejo as pessoas botando o queijo coalho quando vai levantar, grudou na grelha e perdeu o queijo coalho. Então, não tem problema, lava bem a mão e bota com o dedo mesmo um pouco de azeite de oliva onde vai ser o principal ponto de contato do queijo coalho. Então, eu faço isso sempre nos eventos que a gente está na correria, eu já me garanto e certifico que ele não vai colar na grelha. Isso pode, com certeza, estar ajudando vocês, principalmente dependendo do material da grelha que vocês estiverem utilizando. Então, feito isso, o queijo não precisa de sal, porque ele já é maravilhoso desse jeito mesmo, vamos ver essa parrige cheia com esses ingredientes para as crianças. Agora sim, Hermanitos, tudo encaminhado para nós fazer a nossa montagem dos petiscos para as crianças, essa homenagem que o Nabeira do Fogo está fazendo para a esperança de um futuro melhor, né, Hermanos? Então, deixa eu trazer aqui para a mesa. Vou começar com os espetinhos de queijo coalho. Olha só que elegância. A coloração ficaram em torno de três minutos de cada lado, basicamente. E agora, com todo o cuidado do mundo, eu vou trazer também aqui, ó, os espetinhos de legume na elegância. Podem ter certeza que irão gabaritar. É uma questão de apresentação. Fala que é um machinelo que fica tudo tranquilo, tá, Hermanos? Olha só, aqui teve um que quis se perder do tomate, eu vou resgatar aqui, ó. Resgatei um, porque o tomate ficou bem assadinho e esse vai ficar aqui no fundo. E agora, vamos pegar os espetinhos com as proteínas, Hermanos. Olha só a elegância desses espetinhos. Vou botar tudo aqui na mesa para vocês darem um close junto comigo. Já me devem estar se perguntando aí na TV se eu tenho digital. Não tenho digital, essa já não funciona mais no banco, Hermanos, porque é de tanto pegar a carne quente aqui, ó. Então, vamos lá. Bota aqui. Olha só o nível desses espetinhos, Hermanos. Olha só. Vamos fazer algo bem bonito para vocês degustarem as imagens. Vale lembrar, Hermanos, como eu sempre digo, que a gastronomia a gente vende com os olhos. Então, um espetinho assim, com certeza as crianças vão se animar mais a estar pegando. Olha aqui, ó. E esses aqui que ficaram levemente longe vão para cá para comporem o meu cenário, ó. E aí, feito essa imagem maravilhosa, eu vou colocar uma trilha sonora Kids para vocês curtirem essa tábua maravilhosa. Então, agora, Hermanos, o que vale é vocês usufruírem aqui, ó, de uma tábua para montar. E o pessoal que está servindo, que sempre tem alguém que está servindo, vai poder estar passando para as crianças. Então, aqui é a hora também, ó, de trabalhar bastante com o lúdico, tá? Então, se preocupem com isso também. Tudo isso aqui vai se encontrar aqui no miolo. E a partir daqui, a gente vai montar, ó, a nossa tábua. Então, vai um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vamos pegar esses aqui, outro aqui, outro aqui. E agora a gente vai intercalar os legumes, ó. Vamos colocar aqui assim. Vamos colocar aqui assim. Vamos colocar aqui assim. E aí, como sobrou, o que vocês podem fazer também é usar... O palitinho. Para colocar mais um aqui, ó. Pode ser que fique interessante. Agora sim, hermanitos, tábua pronta para apresentar as nossas crianças. E a dica que fica, hermanos, é que além de vocês olharem o Naber do Fogo, se inspirarem e cozinharem com atenção para as suas crianças, que vocês também revisitem as crianças que tem aí dentro de vocês. Porque eu me lembro, né? Eu tô no auge aqui dos meus 35 anos, hermanos. E as melhores lembranças que eu tenho são lembranças da minha infância. São as lembranças que eu construí com os mais velhos, com as pessoas que me amaram, com os meus tios, com os meus avós, com os meus pais, com os meus irmãos, meus primos. Então é muito importante, hermanos, que cada vez mais e cada dia nesse mundo que a gente viva, a gente consiga entender que sempre há uma criança no nosso interior, mas que principalmente a gente precisa cuidar das crianças que estão ao nosso redor. E não necessariamente são as crianças que são parte da nossa família diretamente. Às vezes é as crianças do condomínio, do amigo do filho, que tá aí precisando de algum certo carinho. E a gente sempre tem a mão pra estender pra essa juventude, essa criançada que vem aí nos dando, pra nos dar a esperança de um futuro melhor. Beleza, hermanos? Então, mais uma vez, minhas crianças, meus piás, meus guris, hermanitos, hermanitinhos e hermanitinhas, meus parabéns a vocês e sejam cada vez mais crianças. Vivam a sua infância e eu vou revisitar agora a minha criança interna e vou provar todos esses espetinhos pra ver se eu gabaritei ou não gabaritei. A gente se encontra no próximo domingo aqui no Naber do Fogo com o El Topador. O papai faz o churrasco no compasso da rancheira Pega a lenha bem sequinha, faz fogo na churrasqueira Bota só o espetacarne, um assado de primeira Pega a lenha bem sequinha, faz fogo na churrasco no compasso da rancheira E aí E aí Legenda Adriana Zanotto